Está agora, é RQS Noticiário. Moradores de uma rua de Lumenau, citada nas gravações da Operação Tapete Negro, aguardam novos encaminhamentos para a participação da rua. Lumenau elege hoje a nova rainha do comércio e um show de manobras do Festival Brasileiro de Aeromodelias para alguns modelos que são menos de um carro zero quilômetro. Ele aqui? Vai ter que mostrar que é para ela, né? Tem que filmar ela, né? Boa noite. Moradores da rua Aguimu Rêner, no bairro Babi, Furengu, Menal, aguardam novos encaminhamentos sobre o projeto para a pavimentação. Esta rua foi citada em ligações telefônicas interceptadas pelo Ministério Público pela Operação Tapete Negro, que condenou três vereadores e dois supleitos de Lumenau.